Rede Litoral de Televisão, integrando as praias gaúchas e catarinenses, uma rede de emissoras com uma programação de qualidade, trazendo os principais sucessos da televisão mundial, seriados e filmes que foram e ainda são sucesso no mundo todo. A luta pela sobrevivência após a queda de um avião em uma ilha deserta, Lost, Seis amigos e sua competitiva vida em Manhattan, Friends, Um solteirão, um recém-divorciado e um filho, Two and a Half Men, os agentes Mulder e Scully investigam casos paranormais numa das séries de maior sucesso nos Estados Unidos, Arquivo X, os maiores clássicos da TV. Durante a guerra, eles operaram numa unidade militar com muita descontração, MASH, um órfão que vive aprontando as maiores confusões em sua vila, o sucesso de audiência, Chaves, uma paródia sobre um grupo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial, Guerra, Sombra e Água Fresca. Um casal típico americano com um detalhe, ela tem o poder de fazer mágicas, a feiticeira e uma programação local voltada para os moradores e veranistas do litoral norte do Rio Grande do Sul, com informações e destaques de... E aí TV Atlântida, TV Capão Novo e TV Xangrelá. Rede Litoral de Televisão. Aqui você se vê na TV.